E a gente vai trocar uma ideia nesse exato momento, sabe com quem? Ah, com o nosso especialista em BBB, né, Gabs? O homem é bom, ele é espetacular, ele é diferenciado, ele é fantástico, ele sabe tudo! Sabe tudo, já esteve lá, inclusive! Isso aí! Bom dia, mãe, como meu camarada! Como é que vai, beleza? Bom dia, Gabriel! Bom dia, Marisol! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Rapaz, eu tô vendo vocês falarem de penetra aí uma vez, rapaz! Vai vendo! Cheguei lá e o segurança me pegou! O segurança me pegou e falou assim, ó, você é amigo do noivo ou da noiva? Eu falei, do noivo! Ele falou, então vai embora que você quer aniversário de 15 anos! Ai, ai! Ai, essa foi boa! Dormiu! É, a internet hoje aí tá mais fraca um pouquinho, né? É, ela tá picotando, né? É, tá meio que dando uma picotadinha! Hoje o Maicon tá num lugar diferente ali, né? Hoje ele tá, o cenário tá diferente atrás dele! É, a gente observa, viu, queridão? É, a gente sabe quando você tá na praia, né? Quando ele tá em casa! Agora aí, desse daí, não sei onde ele tá, não! Tô na clínica! Oh, boa! A gente tá na clínica de estética aqui em São Paulo, eu tô na clínica aqui, rapaz! A gente hoje tá meio fraca! Tá certo, então! Vambora, falar do BBB! Vamos lá, então, é o seguinte, o que aconteceu essa semana? É, sexta-feira teve um paredão, né? Onde a empresa saiu, nesse domingo, com 80% dos votos! Muito, hein? Ela ficou surpresa com o resultado aí que ela teve! E, assim, realmente foi bastante, né? Foi um paredão tríplico! E domingo teve também formação, teve prova do líder e formação de paredão! Onde quem ganhou a prova do líder foi o PA, né? E o líder, PA, indicou a Linh, e a Linh tinha o direito de contra-golpe! E no contra-golpe ela puxou o Gustavo, e nisso, na dinâmica da prova do líder lá, a Gislaine encontrou uma carta premiada, que ela ganhou 100 mil reais, além do PA, o PA também ganhou 100 mil reais, além do seu líder, né? E ela poderia indicar alguém, pro paredão, e ela indicou o Arthur! E teve os votos da casa! E nos votos da casa ficou Pedro Scooby e Eliezer! E o PA, como era o líder, ele poderia desempatar e colocou Eliezer! E esse paredão, o mais, esse paredão será um paredão falso! Pois é, gente! O quê? Porque o cara que for escolhido para ir pra esse paredão falso, ele vai ter o controle da casa! Como que será esse o controle da casa? Deixa eu falar pra vocês aqui, eu notei aqui, ó! Ele vai poder cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, a qualquer hora ele vai poder acordar os brothers, colocar todo mundo na xeipa, e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro de casa! Eu faria tudo isso! Eu também, de uma vez! De uma vez só! Se eu pudesse fazer mais uma vez, eu ia deixar sem água e sem luaia! Nossa Senhora! Pois é! Esse paredão é falso, Mari? Paredão falso! E aí, quando é que vai ser o que não é falso? E quando é que a galera vai descobrir que esse paredão é falso, hein? Pois é, geralmente a pessoa descobre o paredão falso quando ela é eliminada, né? Então aí ela entra naquela portinha, como se ela estivesse saindo do programa, e sai num outro lugar. Aí na hora que ela chega lá, eles filmam, e ela fala, ué! Como assim? O que tá acontecendo? Aí vê um quarto, aí a pessoa já saca que foi paredão falso. Eu acho que o Gustavo deveria ir, porque ele vai tacar fogo naquela casa, se ele tiver todos esses poderes. O Gustavo é aquilo que você falou que é estrategista? É, é. Eu acho que ele ia pôr muito fogo, viu? Né. Ô, o Mike tá aí ainda? Cadê? Vamos descirar. O Gustavo é eliminado. É, tá aí, ó. O homem, bota aí. Eu acho que o Gustavo deveria ir. Por quê? Vai ser muito bom pra botar fogo na casa. Sabe aquela escadinha? Não sei se você já reparou. Tem uma escadinha ali na cozinha. Do lado da cozinha ali, tem a entradinha do quarto e tem a escadinha. Aquela escadinha onde ele leva pro supermercado, tem um quarto ali. Aí ele vai ficar, ela vai ficar em cima da casa, assim, ó. Ah, entendi. Porque antes também, o quarto do líder antes era fora da casa. Agora eles fizeram lá naquele outro andar, né? Parece que eles sobem aquela escadinha quando vão pro quarto do líder, não é? Não, o quarto do líder, ele é no jardim ali, né? Do lado da academia. Ah, tá. Entendi. Na academia, o quarto do líder é de frente ali. Hum, é legal, legal. É fora da casa. É isso aí, então, Michael. Vamos aguardar aí pra ver o desenrolar desse paredão falso aí. A galera descobrir e tudo mais. Vamos ver qual que vai ser a reação dessa turma, né? Vamos sim. Quem vocês acham que vai sair assim no paredão falso? Uai, rapaz. Eu, Elia Zé? Não sei, cara. Eu gostaria que fosse o Gustavo, mas eu acho que por causa do pessoal tá gostando muito do Arthur, eu acho que tem um risco do Arthur ser o escolhido aí pelo pessoal também. Eu acho que vai ser o Gustavo. É, se o pessoal quiser ver fogo na casa, tem que ser o Gustavo, porque ele põe fogo mesmo, ele não vai ter dó de ninguém. Ele vai se divertir horrores ainda vendo o pessoal passar perrengue. Vai ser um carrasco. Vai. É isso aí, então. Então fica lá. A Mari acha que é o Arthur, o Elia Zé e o Gustavo. Então a gente deixa anotado aqui, né, Mari? Pra gente ver depois quem que acertou. Tem a Lina também, né? A Lina também pode ser escolhida pelo público. Vamos ver. É isso aí. Muito bem, é o nosso papo bebê. A Lina só vai na hora que for pra sair, né? É, eu também acho. Eu acho ela não... Tá bem morminha ali. Ela tinha uma moral muito grande, só que ela se perdeu. É, eu também acho. O que ela fez com o PA lá, deu uma queimada no filme dela, né? De indicar ele, mesmo depois que ele abriu mão da prova pra deixar ela ganhar, mas... É isso aí. É isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês por estar aqui hoje. Uma boa semana iluminada de muita luz, muita paz. Agradecer a todos os ouvintes da Onda Oeste aí. E mais de quantas cidades, Gabriel? São mais de 200 municípios aqui por toda a região, ouvindo e podendo receber o nosso Bom Sonho em 100,3 no Radinho Maicon. Aí, ó. Queria mandar um abraço pra minha avó, Horizontina, pro Chico, que tá lá em Penedos. Aô, Penedos! Um abração pra ele. Minha mãe também, que tá sempre ouvindo a gente aí. Sua mãe é gente feliz. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, querido! Forte abraço, boa semana! E aí, gostou desse vídeo? Então deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.